Brinquedos, roupas, calçados, jogos educativos e eletrônicos estão entre as principais escolhas dos pais para presentear as crianças no dia das crianças. É o que revela uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná em parceria com o SEBRAE. O estudo aponta que 65,2% dos paranaenses planejam comprar presentes. A pesquisa trouxe uma leve redução com relação à pesquisa do ano passado. Mas nada muito significativo. E o principal motivo hoje, eles trouxeram a respeito de não ter criança em casa. Não tem crianças para presentear, então esse é o principal motivo. Mas em compensação o ticket médio aumentou. Neste ano, o ticket médio para os presentes subiu 6,6%, alcançando R$ 154,38. O dia das crianças é considerado a terceira data mais relevante para o varejo em termos de volume de vendas. É uma das grandes datas para o comércio, tem grande apelo por parte dos consumidores. E é importante que os nossos empresários pensem em atender bem os nossos clientes, gerar uma boa experiência. Inclusive, a própria pesquisa traz que os fatores determinantes para a compra é a qualidade dos produtos, seguido de um bom atendimento, de uma boa experiência. Então, pensar em atender bem, tanto no meio físico quanto nos meios digitais, estar em canais de vendas nas redes sociais, de forma remota, e gerar uma boa experiência. Outra dica que a gente dá também é com relação à tendência de compra para essa data, que está muito ligada à personalização dos produtos. Então, personalizar produtos para as crianças é algo que faça com que ele se identifique com o personagem que ele gosta, esteja o nome dele atrelado a esse personagem, também é algo que é a tendência para essa data. Em relação ao pagamento, a maioria dos paranaenses optará pelo pagamento à vista. O comércio de rua continua sendo a opção favorita, com 41,3% das preferências dos consumidores. Mesmo com a internet, mesmo com as lojas de shopping, o comércio de rua é o mais procurado, o que indica que haverá, sim, uma grande movimentação no comércio, principalmente nessa semana que antecede a data, porque a maior parte dos entrevistados disseram que preferem fazer a compra na semana que antecede a data, o que a expectativa é que aumente bastante o nosso movimento no comércio.